Coisa, é demais, tá descontrolada a violência. 7h27 agora, uma mulher de 24 anos, ela tá internada em Maringá depois de ter sido agredida pelo companheiro. É isso, ó. É o comerciante, são as mulheres dentro de casa. Ô, Fábio Guilhem, foi um negócio tão forte que ela teve os dentes todos eles quebrados, Fábio. Conta pra gente como é que tá isso agora, bom dia. Muito bom dia, Riva, bom dia pra todos. A mulher permanece internada no Hospital Universitário aqui de Maringá, Riva. Segundo a equipe médica, ela não corre risco de morte, mas vai ter que fazer algumas cirurgias ali no rosto, porque ficou com o rosto todo desfigurado. Essa situação triste, Riva, aconteceu em Paissandu, cidade que fica na região metropolitana aqui de Maringá. A mulher de 24 anos disse em depoimento à polícia civil que ela estava em uma tabacaria com o companheiro, que ela está há um ano mais ou menos com ele. E aí ela entrou pra pegar uma bebida e quando voltou, se deparou com ele abraçando uma outra jovem. Ela ficou com ciúmes e no caminho pra casa começou-se então uma discussão. Ela disse aos policiais, Riva, que as agressões começaram no portão de casa. Ela tentou fugir dele, caiu e ele saiu arrastando ela. Inclusive, ela está com as pernas todas machucadas, segundo a polícia civil. E aí dentro de casa, ele teria agredido ela com muitos socos, usando as duas mãos, como ela disse, no depoimento. Os vizinhos chamaram a polícia e quando os policiais chegaram no local, se depararam com a mulher toda em sangue entrada, debaixo do chuveiro, e ele estava na casa ainda. Por isso, ele foi preso em flagrante. Ele tem 24 anos, Riva, e agora vai responder por este crime. A companheira dele, como eu disse, está no hospital aí, vai fazer algumas cirurgias, porque ficou com o rosto todo deformado, Riva. Quanto mais novo, mais descontrolado, mais violento, fazendo coisas como essa aí. Está descontrolado o mesmo negócio, né, gente? Tem que ter calma quando está em casal. E não há justificativa, não há explicação. Agrediu? Se responsabiliza por isso. 729.